A cidade de São Paulo registrou o mês de julho mais quente desde 1984, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Para o mês, a média da temperatura máxima, que normalmente seria de 23 graus Celsius, neste ano já está em 25,9 graus. Em 2021, no mesmo período, a capital registrou a temperatura mais baixa desde 2004. Os termômetros da região de Engenheiro Marcilac, no extremo sul, chegaram a menos 2,3 graus. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Const Buy-con-Fu. Uma técnica Big Wheel.